E hoje eu quero convidar você para refletir comigo sobre um assunto de extrema importância, que é a prevenção do suicídio. Setembro é o mês dedicado a esta causa e por isso é chamado de Setembro Amarelo. O objetivo desta campanha é conscientizar as pessoas sobre a importância de valorizar a vida e oferecer esperança a quem está sofrendo. Vamos explorar então como a fé pode ser um instrumento poderoso para nos ajudar na prevenção do suicídio. E por isso eu quero chamar a sua atenção para algumas proposições que considero fundamentais com relação a este assunto. Em primeiro lugar, seja realista. O suicídio é um problema de saúde pública global. Uma triste realidade que atinge o mundo inteiro. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de um milhão de pessoas se suicidam a cada ano no mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Então é vital reconhecer a amplitude deste problema para que possamos abordá-lo de maneira adequada. Em primeiro lugar, a negação não é solução. Precisamos abrir nossos olhos para o sofrimento que muitas pessoas enfrentam. Precisamos superar, precisamos desfazer alguns mitos sobre o suicídio. Por exemplo, há o mito de que apenas pessoas com transtornos mentais têm comportamento suicida. Não é verdade. Nem todas as pessoas que tiram suas próprias vidas têm transtorno mental. Outro mito. Quem fala que vai se suicidar está blefando. A verdade é que muitas pessoas que se suicidam falam ou falaram antes que iam fazer isso. Há ainda um terceiro mito que diz que uma pessoa que tenta se matar uma vez, dificilmente tentará novamente. Mas a verdade é que a tentativa de suicídio é um fator de risco a ser considerado. E finalmente, há o mito de que não se deve perguntar se a pessoa está pensando em se matar, porque isso pode induzi-la ao suicídio. Nada disso. Ao perceber sinais de que a pessoa está pensando em suicídio, o tema deve ser abordado abertamente. É claro que isso tem que ser feito de forma respeitosa, compreensiva. Isso precisa ser feito com uma atitude de acolhimento. Mas muitas vezes é uma forma de prevenir e de evitar que alguém chegue ao ponto de se suicidar. É importante também que você valorize a vida. A Bíblia nos ensina que nós fomos feitos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No livro de Gênesis está escrito isso. Aqui em Gênesis 1, 27, nós vemos Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, isso confere um valor inestimável à nossa existência. Valorizar a vida, então, significa reconhecer a dignidade intrínseca de cada ser humano. Quando alguém tira a própria vida, na verdade, o seu desejo não é tirar a vida, mas ficar livre da dor que o incomoda. A dor é tão grande que a pessoa entende que a única maneira de se livrar dela é se suicidando. Entretanto, isso não tem o menor sentido. A vida é incomparável. A vida é insubstituível. E por isso nada justifica abrir mão dela. A dor pode ser superada. Pode ser vencida. E não tem o menor sentido sacrificar a própria vida por causa da dor, por mais dolorida que ela seja. Outra palavra que quero deixar com você e que é muito importante. Cultive a mutualidade. A mutualidade é uma expressão prática do amor cristão. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nós lemos o que a Bíblia diz. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, esse texto nos ensina que devemos estar dispostos a ouvir, apoiar e ajudar uns aos outros quando necessário. Então, nossa dor precisa ser compartilhada. Quando alguém está gemendo e encontra um ombro amigo, o gemido é amenizado. Quando a dor incomodar você, não se isole. Não sofra sozinho. Abra o coração. Compartilhe com alguém. O desabafo funciona como uma terapia. Conheço pessoas que foram salvas do suicídio porque abriram o coração e compartilharam a sua dor. E isso ajudou a encontrar uma saída. Mas o mais importante de tudo é cultive a esperança. A esperança é um antídoto poderoso contra o desespero. E a Bíblia nos lembra que a fonte da esperança é Deus. Como escreveu o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos. Em Romanos 15, 13, Paulo nos diz. Então, a melhor prevenção para o suicídio é o cultivo da esperança. Que você possa, durante toda a sua vida, se lembrar de que o nosso Deus é o Deus da esperança. E que você possa, a cada instante, cultivar a esperança, instilar esperança no seu coração. E eu quero, então, concluir chamando a sua atenção para o fato de que o setembro amarelo nos lembra que nos momentos de sombra e de escuridão os desafios podem parecer insuperáveis, a dor insuportável. Mas é preciso, então, se lembrar, primeiro, de que a sua vida é única. A sua vida é insubstituível. Deste modo, mesmo que pareça difícil, creia que as nuvens negras vão se dissipar e a luz voltará a brilhar em sua vida. Sua vida é valiosa e é preciso que você se recuse a admitir que tirar a vida é uma maneira de se livrar da dor. Outra coisa, nunca se isole. Aprenda a compartilhar sua dor com outras pessoas. Muitos que já enfrentaram momentos sombrios encontraram no outro ajuda e apoio. Então, por favor, encontre alguém de sua confiança. Um membro da família, um amigo, ou quem sabe, um profissional de saúde mental. Falar sobre seu sofrimento pode aliviar o peso que você carrega. Se você não se sentir confortável em falar com alguém próximo, considere ligar, por exemplo, para um serviço de prevenção ao suicídio chamado CVV, Centro de Valorização da Vida. Ali, haverá sempre alguém disponível para ouvir você, para apoiar você e ajudar você a encontrar uma saída. Mas o mais importante de tudo, cultive a esperança. Reconheça a soberania de Deus e busque a presença dEle em sua vida. Saiba que mesmo nas horas mais sombrias, Ele está pronto para ouvir suas angústias e oferecer conforto. Quando a vida nos traz fardos pesados e perguntas sem respostas, Deus é o refúgio onde podemos encontrar paz e esperança. Saiba que Ele nos ama incondicionalmente e deseja nos ajudar a superar as adversidades. Saiba que Ele é a bússola que nos guia de volta ao caminho da vida. Então, converse com Ele em oração, leia a Bíblia que é a palavra de Deus. Essa mesma palavra que nos oferece sempre conforto, sabedoria e orientação. busque ajuda em Deus e confie plenamente nele e Ele certamente vai ajudar a sua dor e vai ajudar você a superar a sua dor e ajudar você a encontrar um propósito para a sua vida. Quero então encerrar a minha fala lendo um texto que para mim sempre tem sido uma palavra de conforto e de esperança. Está no Salmo 46 e diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus possa derramar sobre a sua vida as bênçãos que só Ele tem para nos dar, que você possa encontrar nele refúgio e esperança e que nele você possa encontrar o verdadeiro sentido da vida. O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos é o seu refúgio. é o seu refúgio. Obrigado.